Cara, hoje eu tô parecendo o Wolverine, cabelinho espetadinho pra cima Fazer o quê? Vai assim mesmo Fala aí, tu tranquilo? Já pensou você fazer um seguro pro seu carro pra ficar tranquilo, protegido E de repente acontece alguma coisa e justamente na hora que você mais precisa desse serviço Do nada, eles cruzam os braços, olham pra você e falam, infelizmente, a gente não pode pagar Então, se você tem seguro e trabalha como motorista de aplicativo, dá uma olhada nesse vídeo Pra você saber o que precisa ser feito pra não ficar na mão com seguradora E tem mais, no final do vídeo eu vou te dar uma dica que ninguém te conta Do que você pode fazer pra baratear, pra baixar o custo do seu seguro Então vamos lá, se você tá chegando agora no meu canal, prazer, meu nome é Fernando Eu sou motorista de aplicativo desde 2016 e já te convido a comentar aqui embaixo Você tem seguro, proteção veicular ou você conta apenas com a proteção divina? E vou além, você já precisou utilizar alguma vez esses serviços? Funcionaram numa boa? Te deixaram na mão? Já comenta aqui, quero saber a sua história, quero saber a sua opinião Pois pra mim, meu amigo, não tem coisa mais triste que você justamente contratar uma proteção pro seu carro Você mais precisa, os caras não te ajudam, não fazem nada, não pagam pelo seu prejuízo Você fica lá meses, anos pagando um serviço, nunca querendo utilizar, mas do nada Eventualmente você acaba precisando e aí os caras dizem que não pode fazer nada Que eles não podem te pagar Isso acontece muito com quem é motorista de aplicativo e contrata um seguro Ou já tinha um seguro antes de virar motorista de aplicativo E não se atenta a um pequeno detalhe O uso do veículo Caso você não saiba, sempre que você vai contratar um seguro, uma proteção, o que for Eles vão querer saber de você qual a finalidade do uso do seu carro Pra que você tem o carro? Pra que você usa o seu veículo? Se é pra uso particular ou para uso comercial? E isso pra uma seguradora, pra uma proteção, isso faz muita diferença Pois se você utiliza o carro com fins comerciais, o risco pra eles é maior Pois eles entendem que você vai utilizar mais o carro Você vai andar mais na rua, você vai estar mais exposto, mais suscetível a sofrer um sinistro A acontecer alguma coisa com você, com o seu veículo E aí eles vão ter que pagar E é justamente o que eles não querem fazer Eles querem evitar ao máximo ter que pagar alguma coisa pra alguém Eles só querem arrecadar o seu dinheiro É isso que o segurador, a proteção faz E por isso que eles querem sempre saber E se você começou a trabalhar como motorista aplicativo E não avisou nem a proteção ou a sua seguradora Que você está trabalhando como motorista Você corre o sério risco de ter o pagamento negado E é justamente o que aconteceu com o José, que é motorista UB Lá em Curitiba, e ele me mandou o seguinte e-mail Olá Fernando, meu nome é José, sou motorista aplicativo aqui em Curitiba E eu tive o meu carro roubado E o seguro do carro é um seguro normal Agora o seguro se recusa a pagar Pois diz que teria que ser um seguro específico para aplicativos Você conhece alguém que passou por uma situação parecida e conseguiu receber? Então infelizmente isso é algo que acontece com quem é motorista aplicativo Que às vezes se torna motorista e já tinha o seguro Já tinha uma proteção para o seu carro Ou mesmo o contrata depois E acaba não informando Às vezes não informa porque o próprio corretor ali Não está te alertando, não está te explicando direito Tem gente que não sabe Pô, eu vou contratar um seguro para o meu carro Eu não sei que tem particular, tem comercial Que tem diferença para o motorista aplicativo E se o corretor não explica para mim direitinho Eu, enquanto cliente, acabo comprando gato por lebre Eu sempre contrato um seguro, por exemplo, que nem ele De carro de passeio E depois eu vou ver Ah, não, tinha que ser um seguro diferente para motorista de aplicativo E também tem gente que faz isso para não pagar mais caro no seguro Pois, como eu falei O cara que trabalha com o carro Que usa o carro para fins comerciais Ele está mais suscetível a um acidente Logo, a pólice de seguro desse carro vai ser mais cara É diferente o cara que trabalha todo dia o tempo inteiro com o carro Que roda 200 km por dia E o cara que tira o carro de casa Vai para o serviço Estaciona numa garagem Fica o dia inteiro no serviço Final do dia pega o carro do serviço E volta para casa Às vezes não roda nem 5, 10 km Então é diferente em questão de risco E principalmente para a seguradora Em questão de valores Eles cobram mais caro de você se o seguro for comercial Então tem muita gente que omite essa informação do seguro Da proteção Para pagar mais barato Só que daí acaba que nem o José agora Não está conseguindo receber Porque ele não informou o seguro A finalidade correta do veículo Então por isso que eu te alerto Sempre que for fazer um seguro Uma proteção que for Cara, deixa bem claro Se você vai utilizar ou não aquele carro para trabalho Se ele vai ter finalidade comercial ou não Principalmente quem é motorista e aplicativo Já, cara, já arranca dizendo Sou Uber, sou 99 Trabalho com aplicativo Quanto é que dá a diferença aí? Dá mais, dá menos? É a mesma coisa? O que é que muda? E cobra isso? Veja se está bem escritinho na pólice Se está bem declarado Se é uso particular Se é uso comercial Fica bem de olho Pois como eu falei Tem corretor aí Ligeiro, esperto Que não, não Bota aqui particular Que não tem problema E aí na hora Que dá o sinistro É no seu que arrebenta E aí caso você informou o seguro A proteção E aí o valor subiu muito O reajusto foi muito grande Ah, não cabe no meu bolso Procure uma alternativa Não vai rodar por aí Sem seguro Sem proteção Sem nada Pois é um tiro no pé Ainda mais se você é motorista de aplicativo Que vai rodar bastante O dia inteiro E está muito mais suscetível Alguém bater no seu carro Você bater alguém Ou pior Até alguém roubar o seu carro Então tenha sempre o seguro A proteção que for E por fim Uma sacada que muita gente não sabe E que ajuda a baratear O valor do seguro Em muitas seguradoras É ter um rastreador veicular No seu carro Se você informa a seguradora Que você tem o rastreador Você passa lá os dados direitinho Do rastreador Na empresa que você contratou O rastreador Tudo certinho Muitas seguradoras Dão descontos Dão bônus Para você Baixar o valor da pólice Pois eles entendem Se acontecer alguma coisa E alguém roubar esse carro Com o rastreador A gente encontra mais fácil Então tem muita seguradora Por aí Que dá desconto Que baixe o preço Do serviço Caso você tenha Um rastreador E um rastreador Que eu sempre recomendo E indico aqui no canal Que eu já utilizo Há muitos anos É o SOS Track Que é um rastreador veicular Que protege não só o carro Como a você também Pois além De proteger o veículo Tem ali o aplicativo Para você rastrear o carro Você fazer bloqueio Do veículo Pelo próprio aplicativo Ele também tem Um botão de pânico Um chaveirinho Que você carrega no bolso E se acontece alguma coisa Você aciona E a sua rede de contato Você é avisada Que você precisa de ajuda Então vale muito a pena Ele é uma proteção a mais Para o carro Para você E ainda dá desconto No seu seguro Dá uma olhada lá Conversa com eles Pois ele sempre tem desconto Valores diferenciados Para quem é inscrito Aqui no canal Contato mais uma vez Está aqui na descrição SOS track O rastrador veicular Que protege não só o seu carro Como a você também E por fim Respondendo ao José Que me perguntou Se eu conheci alguém Que teve problema com a seguradora E conseguiu receber depois o valor Te digo José Quando acontece esse tipo de coisa Só questionando na justiça Então você vai ter que procurar O advogado Conversar com ele Abrir toda a situação E o advogado vai te orientar Se dá ou não dá O que dá para fazer Pois como eu falei Tem casos que a pessoa faz de má fé Ah não Eu vou ocultar essa informação Para não pagar mais caro Mas tem casos que a pessoa Não é orientada pelo corretor Pô o corretor não me explicou Não me disse que o uso era particular Era comercial Que tinha diferença Então eu não sabia Então cabe a você Explicar para o advogado E ver o que dá para fazer Ok? Gente um grande abraço Se cuida aí na pista E a gente se vê No próximo vídeo Fiz aí eu adquiri esse rastreador Por conta que eu vi no seu canal Mesmo no YouTube Coincidência demais Foi cara foi Foi uma corrida agora Esse domingo agora Último domingo do mês Último dia do mês Me abordaram no semáforo E o que me salvou Para recuperar o carro Foi o rastreador Exatamente Foi o rastreador que Eu utilizei A polícia Bloqueei o carro E graças a Deus Deu tudo certo Foi questão de Sei lá Dez, quinze minutos A polícia já estava no local E eu consegui recuperar meu carro Cara